Você gosta de que? Futebol, praia, chopinho? Tudo que eu tenho direito. O terceiro é o melhor de todos. A chopinha vai bem. Você cozinha, você ajuda em casa? Lava a louça, ajuda com as crianças? Não vai pegar mal, não? Não, não. Então tá. Pode contar. O meu forte é ovo frites. Sabe? Como é que faz? Ovo frites. Você pega o ovo, quer dizer, tira a casca. Com casca não dá pra comer, que inclusive não vai dar. Você tira a casca e deixa a casca do lado, né? Aí, onde que eu botei a gema aí? A gema tá lá na frigideira já, na manteiga. Eu dou o nome desse ovo frito de arroz sambado, que eu jogo o ovo na frigideira. Quando ele tá pensando que ele vai tá frito, vai ficar cheio de pose, aí tu joga o arroz. Aí mexe depressa. Mistura lá. Aplica uma pimenta. O principal desse arroz sambado é uma cerveja do lado, entendeu? Aí depois, quando você brinca a cerveja ali, aí é que fica... Então a graça tá na sanguínea. Dá-lhe uma beiçada. Na cerveja, eu brinco a colher de arroz na boca. A pimenta sobe e ferve. Aí chama a cerveja de novo. Entendeu? Eu quero saber se depois você lava a louça, quer dizer, lava a panela. Aí depois tem... É a parte mais difícil. Aí essa parte já é com o meu filho mais velho, o Augusto César. Ai que barato. Ele ajuda em casa? Faça a cabeça dele pra ele lavar os pratos. E você não participa aí? Não, porque eu tenho problema de unha. Aham.